Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip E nosso convidado de hoje é a galera do Trazendo a Arca Esse ministério maravilhoso que em muito tem abençoado a nação brasileira Então a gente vai rapidinho, a gente vai com o Trazendo a Arca Alô meu diretor Fred Dib, aperta o HD aí meu bom Trazendo a Arca aqui no nosso Sexta Fora Galeria Clip, roda! Salve, salve galera, estamos em mais um Sexta Fora Meus convidados de hoje são meus amigos da antiga Galera do Trazendo a Arca Rapaz, eu acho que on, hein? Só faltou o Isaac, né? O Isaac é artista Rapaz, o Isaac, cara Eu gosto muito do Isaac, ele tem um coração Eu acho que ele é meio tímido, né? Não, não, na verdade hoje são duas pessoas que gostam dele agora Duas, é uma esposa dele Eu gosto muito do Isaac, cara Na verdade, cara, a gente está indo pra Angola agora em dezembro Ah, que legal Vocês já foram lá? Não, já fomos em Moçambique Moçambique, na continente africano, né? É, e agora o Isaac simplesmente descobriu que o passaporte dele está vencido O Isaac, ele é... Ele é meio tranquilão, né? Exatamente Ele não é a primeira, uma vez no dia Nós no aeroporto, nós no aeroporto embarcando para os Estados Unidos Meu Deus, hein? Chegou lá, ele com o passaporte vencido Rapaz, me falem um pouco, assim, do... Eu falei hábito, né? É hábito Habito Mas o que eu tinha falado? Hábito 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 Que o novo lançamento do Trazendo a Arca chama Habito no Abrigo Quer dizer, de ter um hábito de estar escondido em Jesus, escondido nas coisas espirituais Queria que a gente começasse a falar sobre esse novo lançamento Tantos anos de carreira, sempre fico numa expectativa assim O que tem de novo, o que tem por aí, o que conteúdo é esse, que repertório é esse O que vocês podem falar desse novo lançamento? Isso é muito legal Na verdade, o nosso último CD foi em 2012, né? 2012, é 2012 Isso Então já tem três anos que a gente não lançava um trabalho novo Inédito, né? Porque a gente lançou o Espanhol Espanhol, o ano passado A gente lançou o Espanhol ano passado E a gente, na verdade, eu sempre tive, eu sou, eu sou, eu tenho certas restrições em você ter aquela Obrigação de todo ano ter que lançar um CD Todo ano você tem, tem que ter o que dizer Então, eu sou a favor, irmão Se a gente tem o que dizer, grava Se não tem o que dizer, não grava Fica quietinho Fica quietinho É a favor, irmão de Deus E essa, Habito no Abrigo é a única canção do CD que não é autoral, que não é nossa É uma canção de um amigo da Guatemala Olha que legal Julio Milgar É um profeta, é um cara muito famoso na América Latina Legal E quando eu ouvi essa canção Ele é um cara de adoração congregacional, assim como nós E quando eu ouvi essa canção, eu refletia sobre o momento do Brasil Sobre o que a gente está vivendo agora E é uma canção profética, eu creio, para esses nossos dias, né? A gente liga a televisão, cara, a gente só ouve É só notícia ruim Outro dia eu contei no noticiário Eu parei, eu falei, quero ver o que vai falar de bom hoje E se o nosso coração, se a nossa expectativa ficar nas circunstâncias que nos cercam Você trava, você pira Dá uma tristeza Dá uma desesperança É meio que uma opressão, né? É verdade É uma opressão E aí eu falei, peraí, cara, a gente não anda por vista A Bíblia diz que a gente não tem que andar segundo o que a gente vê Nós somos aqueles que vivem por fé, entendeu? E em contrapartida, a Bíblia é cheia de boas notícias Sim A Bíblia é cheia de boas novas, né? Então eu falei, não Tem um amigo meu que está repetindo um jargão assim O céu não está em crise O céu não está em crise O céu não está em crise É verdade E aí a música Bito no Abrigo era uma canção simples Do Rúlio Melgar, uma junção do Salmo 91 com o Salmo 23 O Luiz estava falando sobre essa questão do fato de a gente ter ficado três anos em silêncio Sem lançar nada inédito Uma das nossas preocupações era essa também, inclusive Poder entender a mudança do mercado O público que, quando a gente começou como toque no altar Que tinha cinco anos de idade, agora tem vinte anos Vinte anos Então quer dizer Já se passaram vinte anos, cara? Não, assim Quatorze anos Quatorze anos Mas Quatorze anos? E você pensa O garotinho que tinha lá cinco anos está com dezenove O cara que tinha dez O cara que tinha dez anos, o garotinho, já está com vinte e quatro anos É outra geração É outra geração É uma nova geração E você entender Isso é bom que você está ficando velho É Ai gente Ai gente Ai gente E alguns ministérios, alguns ministros, eles acabam entrando nessa rota de não acompanhar o momento, sabe? A nuvem Falar para as gerações, né? O Ministério Congregacional trazendo a arca Mas o público vai se renovando E você precisa ter essa interação com eles, essas atualizações O desafio é exatamente esse É conseguir falar De uma forma contemporânea Com as marcas do que já foi feito, né? Continuar falando para aquela galerinha de quatorze anos atrás Que ainda nos ouve E conseguir comunicar com essa galera nova De uma forma geral Não só a questão da letra ou a questão espiritual Musicalmente Essa parte técnica é principal Tem que evoluir sempre Como está sendo as mixagens hoje nos álbuns Por exemplo O lance do CD físico está meio que saindo de cena Está vindo digital A gente vai Eu quero muito falar sobre isso Que vocês pegaram O áudio do CD e a caída Vocês pegaram exatamente essa mudança Eu vou para o intervalinho rapidinho Caramba Esse programa tinha que ter uns seis blocos, cara E eu volto com essa galera maravilhosa do Trazendo a Arca Segura Não usa pena Não troque de canal Que eu volto já Fica aí Valeu Nada me fala Nada me fala Nada me fala Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Até a próxima Até a próxima